A CIDADE NO BRASIL Eu tenho muito medo que a comida tenha virado uma necessidade tão grande pra mim que seja a única maneira que eu tenho de lidar com a vida. Que não seja possível mudar. Mas eu tô fazendo isso, eu tô tentando. Porque a minha vida tá por um fio. Se eu não resolver esse problema, sei que vai ser muito ruim pra mim. Você quer esperar no carro? Quero, me avisa quando eu terminar. Tá bom. Te amo. Também te amo. Espero que se divirta. Tá. Bom dia, Holly. Bom dia, muito prazer. Muito prazer, querida. Eu sou a Lola. Por que não vem comigo? Vamos entrar e te acomodar. Por favor, entre e sente-se onde ficar mais confortável. Tá. Holly, me conta um pouco sobre a sua vida na infância. A minha infância foi estressante. Eu sofri bullying desde o jardim da infância. Eu sofri muito na escola. Em casa também era muito difícil. E depois de ter sofrido na escola, eu meio que me senti presa. Eu não... eu não tinha pra onde ir. Então não havia um lugar seguro pra você? Não, na verdade não. Tá bom. E você tem um noivo? Como tá o relacionamento? Existe algum carinho, eu acho. Não diria que é totalmente inexistente. Mas... Geralmente eu tenho que pedir. Como isso faz você se sentir? Às vezes isso me faz sentir que somos mais amigos do que... Noivos. Eu não sei se é só uma fase que estamos passando agora, ou... Se é... Se vai ser assim daqui pra frente. Olha, Holly, vai ser muito importante pra você aprender como... Dizer o que quer e aprender assim por... Vai ter que se afirmar com as pessoas mais próximas de você... Se você quiser que as pessoas te tratem... Da maneira que você merece ser tratada. Você tem que trabalhar na responsabilidade pessoal. Como é o tipo de conversa que tem consigo mesma? Porque isso é realmente importante. Ela é negativa? Eu sou boa em pensar coisas negativas. Já dominou uma postura negativa? Dominei. Tá certo. Não, eu não sei se já dominei. Eu não sei nada de ouvir isso. Eu não sei se já dominei, mas eu sou boa nisso. É fácil fazer isso. Simplesmente surge naturalmente pra mim. Isso é habitual, porque é o que você está acostumada a fazer. E agora você está em um momento em que tem que reprogramar a si mesma... Pra que tudo fique alinhado. E você seja capaz de expulsar esses pensamentos negativos da sua mente. E falar com mais amor e mais carinho consigo mesma. Porque essa é a única maneira de superar a alimentação compulsiva. E você deve começar isso dizendo a si mesma... Eu sou importante. Eu consigo. Você tem controle sobre esse processo. Use essas lições do seu passado... Pra ajudar a construir um futuro melhor pra si mesma. Tire forças por ter superado tantas coisas. E todas as suas relações na vida vão melhorar. Porque o seu relacionamento consigo mesma terá melhorado. Uhum. Me conta o que está pensando agora. Tô animada. Tá animada? Tô. Tô animada pra... Pra colocar em prática as sugestões que você me deu... E fazer isso. Muito bem. Foi um prazer te conhecer. Obrigada. Eu que agradeço. Não sei como eu me sinto agora. É muita coisa pra processar. Ainda tô absorvendo tudo. Mas sinto que a Lola me ajudou a começar a ver algumas coisas. Ela me ajudou com as maneiras que eu posso começar a trabalhar... Pra tentar lidar com as minhas compulsões. Não tenho certeza de como vai funcionar. Mas pelo menos eu tenho uma coisa que posso tentar. A coisa mais importante que eu tô levando disso foi a Lola me dizer que eu preciso aprender a me impor e buscar as coisas que preciso. Eu sei que tenho muito no que pensar. Mas eu sei que a Lola tá certa. Pelo menos quando diz que eu posso melhorar as minhas escolhas e que eu não tenho desculpa. Por isso eu sei que eu posso me esforçar mais. E a partir de agora eu pretendo fazer isso. Desde a minha consulta com a Lola, eu pensei muito nas coisas que ela disse. Principalmente o que ela me disse sobre saber me impor e as coisas de que eu preciso. O que mais preciso agora é saber que o Ray se importa comigo. Que ele ainda quer mais do que ser só um colega de quarto. Porque eu tô tão sozinha agora. Eu sinto que às vezes ele fica tão envolvido no papel de cuidador que ele esquece de me dar um abraço ou um beijo. Ou apenas de dizer que tá pensando em mim. É frustrante. Parece que ele gosta mais do cachorro do que de mim, às vezes. Mas também é difícil falar com ele sobre essas coisas. Essa situação torna tudo muito mais difícil. Eu tenho que lidar com isso, tenho que lidar com meus desejos. E eu me sinto tão sozinha. Eu quero saber se ele quer mais de mim ainda. Ou se ele vê um futuro comigo, como planejamos. Se ele ainda quer se casar comigo. Eu tenho reunido coragem pra falar com ele. Porque eu sei que isso é uma coisa que eu preciso fazer. Embora seja muito assustador pra mim. Eu conversei com a terapeuta, a Lola. E conversamos sobre como era o meu relacionamento com você. Eu disse que às vezes quando estamos juntos, eu ainda me sinto sozinha. Você pode me explicar isso? Parece que sempre que eu quero passar um tempo com você, você está fazendo suas coisas e não está interessado. E o problema não é só eu me sentir solitária, mas eu também não me sinto desejada. Eu sinto muito por fazer você não se sentir desejada e solitária. Não é minha intenção. Acho que ultimamente parte disso é só nossa situação financeira. Tem sido estressante e... Eu estou frustrado por não estar trabalhando ainda. E tem momentos em que você está ocupado. Eu não quero te interromper também. Me interrompa? Esse tipo de interrupção seria bem-vinda. Acho que é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Você acha que depois que eu perder peso, estaria mais perto de se preparar para o casamento? Com certeza. Olha, eu te amo e quero passar o resto da minha vida com você. Que bom, porque eu sinto mesmo por você. Me dá um abraço, amor. Eu me sinto muito bem agora. Eu sinto que o Ray ouviu e me entendeu. E a forma como o Ray reagiu e ouvir que ele se importa mesmo comigo e quer me apoiar foi muito bom. Estou muito orgulhosa de mim por ter tido a coragem de fazer isso e não me acovardar. Porque se eu puder começar a confrontar as coisas e lidar com elas, por mais que sejam difíceis ou assustadoras, talvez ainda haja esperança para mim. Mas eu sei que eu tenho um longo caminho.